A FUBOCIDADE Batei de guerra, inimigos contra a emoção Todas as dias eu tornei referência A boa luz na terra, meu chão tem evidência Viajando, além da imaginação E toda vez nessa avenida A grande tela da folia Eu sou guerreiro, cabra da peste Sim, senhor, sou mal-reluco brasileiro Sou maduqueiro, eu sou guerreiro Eu sou guerreiro, cabra da peste Sim, senhor, sou mal-reluco brasileiro Sou maduqueiro, eu sou Vira de caro a nu Decredir esses pontos e vendas O São Poder é com sentido e ação A obra de uma lesão Caiu o mundo Olha meu fã, olha meu fã Rezendo a igreja de São João Mas toda morra, vou lá dançar Quero um pouco e maracato Quero ser novamente personagem Com gigantesco, com negros teclas De madrugada, o Galacó da União Vem ver a luta, a polícia E agora, depois Vou viajar, vou regressar Para o espaço sideral Com a minha paixão Com a cidade independente Levanto o carnaval Vou viajar, vou regressar Para o espaço sideral Com a minha paixão Com a cidade independente Levanto o carnaval O ar, o Brasil é de tocar E eu vou matar Com a saudade O artista do industrial Se iluminar Patrícia Se iluminar Se iluminar Com a emoção O da minha de uma minha referência Alô, alô, na vida da terra Meu chão Viajando Viajando Além da imaginação Que doou da vez nessa avenida A grande pela na folia É pernando Eu sou guerreiro Cabra da fé E senhora Sou maluco Brasileiro Sou maluqueiro Eu sou Quem é pernando Eu sou Miller Cabra da fé E senhora Sou maluco Brasileiro Sou maluqueiro Eu sou Lionel Caramba O barulho, tem revistas, vamos ver mais Nos dá poder, a fonte de inspiração A obra viva da atenção, ganhou o mundo Olha meu bando, a receita igreja de São Paulo Nós como é bom rodar, pular, dançar São Paulo e Paracanã, quero ser novamente Os personagens, com gigantescos, o negros, o negrão E vai lutando pra guardar o leão Vem verão com a polícia e planta da atenção Vou viajar, vou regressar, para o espaço sideral Vamos a uma cidade independente, levando casa Vou viajar, vou regressar, para o espaço sideral Vamos a uma cidade independente, levando casa Vou viajar, vou regressar, para o espaço sideral Vamos a uma cidade independente, levando casa Vou viajar, vou regressar, para o espaço sideral Vamos a uma cidade independente, levando casa Vamos a uma cidade independente, levando casa Vamos a uma cidade independente, levando casa Vamos a uma cidade independente, levando casa